Você pode fazer sabão, que é um produto de pouco valor agregado, ou você pode fazer a tinta. Uma garrafa dessa, quando você joga na natureza, né, ela... As pessoas que estão fumando, quando a gente chega para conversar com elas, elas estranham a gente pedir para apagar o cigarro no cinzeiro que a gente trouxe, né, para essa campanha. Então a gente pega a bituca, seis horas de cozimento. Você pode até se perguntar, como eu não pensei nisso antes? Ou será que isso é possível mesmo? É, amigo, quando ideias sustentáveis são o assunto, é bem provável que isso aconteça. No programa desta semana, vamos mostrar algumas iniciativas. E aí, será que você conhece todas? Eu tenho certeza que não. Não existe um conceito formado sobre ideias sustentáveis. Na verdade, o próprio nome já diz. São iniciativas que trazem algum benefício para o meio ambiente. As pessoas estão mais conscientes de que é preciso preservar o planeta e a cada dia que passa o mundo ganha mais adeptos. Ter uma ideia sustentável não é somente economizar água ou substituir os copos plásticos, por exemplo. O conceito vai muito além disso. O Wilson, por exemplo, foi esperto. Ele é artesão há bastante tempo. Faz dois anos que ele recolhe garrafas de vidro de bares e restaurantes do Distrito Federal. Sabe no que elas se transformam aqui no quintal da casa dele? Relógios. Uma verdadeira obra de arte. Eu lavo ela, tiro os rótulos antes, aí depois levo para o forno, levo para o forno, né? E fica duas horas, duas horas e meia no forno. Depois mais duas horas, duas horas e meia para esfriar a garrafa, para me tirar do forno. Aí tem um processo depois de furar a garrafa. Tem que esperar esfriar a garrafa e no outro dia só que eu posso furar ela. Que aí, não sei, um trabalho assim. Tem que ser com broca de diamantada, na água, tem que ser na água. E depois, furo, boto os rótulos de novo e monto o relógio. O Wilson conta aquilo que a gente já sabia. Por onde ele passa, os produtos chamam a atenção. Muita gente do Brasil inteiro, que passa, que nunca viu esse trabalho, pensa que até a garrafa é de plástico, quando eu explico para ela que a garrafa é de vidro, né? Aí muita gente mesmo leva. É aquela frase, lixo que vira luxo. O que seria da vida do Wilson sem essas garrafas usadas? Não teríamos relógios? Quer dizer, poderíamos ter. Mas será que ficariam bonitos assim? Ele se sente orgulhoso, faz a parte dele, ajuda a preservar e ainda lucra. Maravilha, né? Uma garrafa dessa, quando se joga na natureza, ela fica ali há 200 anos. E eu não, pego essa garrafa, pelo menos uma parte eu estou tirando das ruas, até das ruas mesmo. Nossa equipe foi conhecer o projeto Reciclovidros, da Fundação Pedro Jorge, no Distrito Federal. Os artesãos daqui ministram oficinas semanais e cursos para moradores das comunidades carentes. Cláudio é um dos professores, sabe tudo sobre vidros. Já são 15 anos trabalhando com a mesma técnica. Ele conta que deixou a Argentina em 1988 para viver no Brasil. Ele não se arrependeu e foi aqui que se tornou referência nesse tipo de artesanato. O vidro é uma arte que você precisa estar sempre em contato com, no dia a dia, né? Porque em si a técnica não é uma coisa assim do outro mundo, né? O importante do vidro é você estar todo dia descobrindo o que dá para fazer, né? As misturas, a alquimia que você pode fazer no vidro, né? Misturar metal ao vidro, né? Fazer intersecção com outros materiais, né? Do professor ao aluno, a Irani é artesã há 50 anos. Conheceu o projeto há um ano e meio. Conta que nunca tinha ouvido falar de artesanato com vidros. Era novidade para ela. Era um projeto desconhecido, né? Eu não conhecia esse tipo de projeto. Eu conheço com garrafa pet, com pedras, enfim, uma infinidade de coisas. Mas com garrafa eu não conhecia. E tive o prazer de conhecer. Foi muito bom. Uma experiência excelente. Você fazer alguma coisa que, além de colocar a questão financeira que a pessoa pode ganhar um dinheiro, há também a questão de dispor de um tempo para exercitar a criatividade. Eu achei muito bom o curso. Normalmente a gente não liga para a garrafa. Beber ou a cerveja joga fora, joga fora. Tudo você joga fora. Não tem o hábito. E a partir daí, muitas pessoas saíram procurando garrafas para fazer trabalhos. Se vidro vira utilitários e relógios, do que você acha que essas camisetas são feitas? Pode pensar. Vai até parecer estranho, inusitado. E é mesmo. As camisetas são feitas de garrafas pet e algodão. 50% de cada produto. O resultado é impressionante. Paulo é revendedor da marca no Distrito Federal. Quando descobriu como as camisetas eram feitas, foi como uma paixão à primeira vista. Eu vi ali uma oportunidade de estar, vamos assim, divulgando a ideia, de estar trazendo para Brasília essa ideia inovadora, essa questão de sustentabilidade, algo que é o futuro. A gente tem que agora começar a tomar cuidado do nosso país, do nosso mundo, do nosso meio ambiente, para que a gente consiga deixar algo para os nossos herdeiros, nossos filhos, nossos filhos, ou seja, para as próximas gerações. Falou, está falado, Paulo. Agora a pergunta que não quer calar. Como que as garrafas pet se transformam em uma camiseta? Explica isso para a gente. Vai para uma indústria que vai transformar a garrafa pet em si na fibra, a fibra de garrafas pet, que é o poliéster reciclado da garrafa pet. Esse poliéster reciclado vai ser misturado com algodão, 50% poliéster reciclado e 50% algodão. Com essa trama feita, vai ser feita a nossa malha. Nessa malha é enviada a parte da fabricação, que é a costura, confecção, estamparia, e depois é enviada para, no caso, eu recebo aqui em Brasília. Dando uma olhada nas camisetas, a gente observa que todas passam uma mensagem sobre meio ambiente ou sustentabilidade. Começa daqui, por exemplo, olha só. Não reclame do calor, plante uma árvore. Se todo mundo plantasse uma árvore, seria bem mais fresquinho, né? E aqui embaixo, olha só, tem um selo que mostra que a camiseta foi feita com garrafa pet. Agora tem um detalhe muito interessante que a gente não poderia deixar de mostrar. Só que antes, eu preciso falar para você de casa que nada disso aqui foi combinado. A gente encontrou essa estampa aqui, ó. Dá só uma olhada. Dispensa comentários. Paulo, não deixa a gente mentir. Foi coincidência mesmo. Quem diria o nome do programa estampado na camiseta. E é bom você poder ter essa coincidência, né? Um programa que tenha a ideia de transmitir a questão da reciclagem, da sustentabilidade, do cuidado no meio ambiente, né? No Brasil, a discussão sobre sustentabilidade não é tão antiga. O assunto ganhou força no século passado, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, popularmente conhecida como Rio 92. E a partir daí, a política ambiental brasileira teve um avanço significativo. Não só na criação de órgãos de meio ambiente. Hoje em dia, por exemplo, nós não temos uma única unidade da federação no Brasil que não tenha um órgão de meio ambiente criado, seja no Estado, seja no município. Nós também criamos um arcabouço legal muito importante em torno da questão ambiental. São diversos marcos regulatórios, diversas legislações, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Recursos Hídricos, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que são as nossas áreas protegidas do ponto de vista ambiental, a questão do saneamento. Ou seja, nós temos uma legislação muito avançada em termos de meio ambiente e temos também uma estrutura institucional também bem montada, eu diria. Para o ambientalista, são avanços. Mas para esta advogada, o Brasil ainda caminha passos curtos. O que a gente tem assistido nos últimos cinco, seis, nos últimos dez anos, é um retrocesso bastante significativo em relação à proteção das florestas, em relação, por exemplo, a essa lei que surgiu recentemente sobre o acesso ao patrimônio genético. Nós temos inúmeros projetos de lei, tanto de projeto de emenda à Constituição, quanto projetos de lei que visam flexibilizar o licenciamento ambiental. Para a advogada, o grande desafio do país é investir na estrutura dos órgãos ambientais. São precários e não atendem à demanda. Não adianta a gente deixar o órgão ambiental totalmente desestruturado, não fazer concurso público, não melhorar a estrutura e dizer o licenciamento ambiental demora. O órgão ambiental é moroso, o órgão ambiental não consegue fiscalizar. Mas é claro, primeiro a gente precisa ter uma estrutura estatal minimamente aparelhada para estar trabalhando com qualidade. Vamos qualificar os órgãos ambientais, estruturar esses órgãos ambientais. Por quê? Porque é interesse de toda a coletividade que você saiba que uma barragem que está saindo aqui na sua cidade, ela não vai estourar, ela não vai romper, ela não vai matar seus familiares, ela não vai causar um impacto ambiental no rio, como a gente viu agora lá em Minas Gerais, que é um impacto irreversível. O ambientalista rebate, acredita nos avanços, mas alerta. Obviamente de 92 para cá, vamos dizer, de 5, 10 anos para cá, houve uma evolução muito grande. Hoje em dia os órgãos de imprensa, vocês que trabalham na mídia, é muito difícil, por exemplo, a gente abrir um jornal hoje em dia brasileiro e aqui em Brasília também e não ver pelo menos uma página de alguma matéria relacionada com a questão ambiental. Obviamente isso aí começa a atrair mais a atenção dos brasileiros. mas o nosso país em geral é um país muito carente em outras áreas, na área de saúde, na área de educação, na área de segurança, na própria área de habitação. E isso aí faz com que essa questão ambiental seja vista assim como uma questão meio que periférica novamente, meio que uma questão que o pessoal acha bonito, acha bacana a gente trabalhar, se preocupar com o meio ambiente, mas no dia a dia, no seu dia a dia, o cidadão em geral, não presta muita atenção a isso. O meio ambiente por inteiro veio até o Instituto de Química da Universidade de Brasília para mostrar um projeto inédito no Brasil. Eu tenho certeza que você de casa nunca ouviu falar do que a gente vai mostrar agora. Nós estamos num laboratório de materiais e combustíveis e aqui nós temos o óleo de cozinha que muita gente sabe que pode ser usado na fabricação de sabão ou na produção de biocombustíveis, por exemplo. Só que aqui a finalidade é outra, bem diferente. Esse óleo de cozinha vai virar sabe o quê? Tinta. É exatamente isso que você acabou de ouvir. Ele passa por vários processos químicos que você acompanha a partir de agora. Quem mostra o passo a passo para a gente é o Matheus, que está no penúltimo semestre de Química. O primeiro passo é separar o óleo de fritura. Esse é o sistema de polimerização. O óleo é despejado em um balão com um agitador mecânico. Aqui ele esquenta e chega a uma temperatura bem alta, 330 graus. Resultado, as moléculas se transformam, ficam maiores. Esse processo dura oito horas. Repare que o óleo ficou diferente. Virou esse produto, chamado de polímero, que vai passar agora pelo tratamento químico. Você vê que ele já fica branco no meio. Agora estão acontecendo algumas reações que estão modificando partes específicas da cadeia do polímero e estão fazendo com que ele consiga acumular um pouco de água. Aí você aumenta a massa dele e você muda a viscosidade. Muda as propriedades dele. Que vai ser muito útil na hora de fazer a tinta, porque você consegue uma tinta mais viscosa de um polímero menos viscoso e você diminui o gasto com um material que vai servir de base, para deixar ele branco, caso você precise de uma tinta colorida. O resultado é instantâneo. Virou tinta, só que sem pigmento. Para ganhar cor, é preciso misturar carvão ativado. A mistura é uma etapa que vale a pena tomar muito cuidado, porque a gente precisa das partículas de pigmento dispersas igualmente pela matriz. Esse daqui é o resultado final da tinta. A gente vê que é uma tinta que está mais brilhante, ela está para um cinza. A viscosidade dela, você pode ver que ela é bem alta, mas ela ainda consegue escoar, fluir. Matheus conta que a tinta pode ser usada em gráficas, por exemplo. Óleo de fritura virar tinta, vai dizer. É novidade, né? É um projeto importante, porque ele busca viabilizar a coleta de óleo de fritura, de óleo usado, que causa muito problema, porque se ele é depositado na rede de água e esgoto, ele aumenta muito o custo do processamento do esgoto. Se ele vai para o solo, ele ainda é mais danoso. Se ele vai para um corpo d'água sem tratamento, ele pode causar vários problemas no ambiente. E hoje em dia não se tem uma saída que seja viável para a coleta desse óleo. Você pode fazer sabão, que é um produto de pouco valor agregado, ou você pode fazer a tinta, a tinta é um produto de alto valor agregado, que pode vir a viabilizar uma cadeia de coleta desse óleo. Do laboratório fomos às ruas, não para mostrar outra ideia sustentável, mas para falar de um problema que afeta todas as cidades brasileiras. Segundo a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, vinculado ao Ministério da Saúde, cerca de 10% da população é fumante. Imagina só quantas bitucas de cigarro são jogadas nas ruas. É uma cena comum. Nossa equipe decidiu fazer uma campanha. Jogue a bituca no cinzeiro. Assim você não suja as ruas. E por incrível que pareça, essa bituca pode ser reciclada. Como será que as pessoas reagiram a essa campanha nossa, hein? Vamos ver. Eu daria para você apagar aqui nesse cinzeiro que a gente trouxe hoje, porque essa bituca, você sabia que ela pode ser reciclada? Não sabia. Fomos atrás de outros fumantes. Como será que eles agem? A gente está fazendo uma campanha para o pessoal que está fumando na rua apagar o cigarro no nosso cinzeiro. Você pode participar? Eu posso apagar e deixar na poca agora. Essa está sendo uma experiência muito diferente, porque as pessoas que estão fumando, quando a gente chega para conversar com elas, elas estranham a gente pedir para apagar o cigarro no cinzeiro que a gente trouxe para essa campanha. Olha só, em menos de meia hora, a gente praticamente encheu o nosso cinzeiro. É muito rápido, porque onde nós estamos agora, a gente observa que as pessoas fumam, passam fumando por aqui, e não tem nenhum lixo próximo, ou seja, a bituca vai direto para a rua. A maioria das pessoas não consegue imaginar uma utilidade para a bituca de cigarro. Afinal, será que ela pode mesmo ser reaproveitada? Você tem ideia do que essa bituca que você acabou de apagar pode virar? Você acha que pode ser feita alguma coisa com isso aqui? A mesma coisa, eles reciclam o esgoto, né? Por que não vai reciclar o cigarro? Mas o que você acha que é feito com isso aqui? Ah, não tenho a mínima ideia. Você acha que ela pode ser aproveitada de alguma forma? Não, não, não pode. Você acha que não dá para fazer nada com a bituca? Eu acho que não. O repórter Bob de Souza foi atrás dessa resposta e conta tudo no próximo bloco. Não saia daí. Já ouvimos falar de vários tipos de reciclagem nos blocos anteriores com o nosso repórter Léo Ferreira. Mas há um tipo de papel que poucas pessoas imaginam que pode ser reutilizado. Vou dar uma dica. Tem cheiro forte de fumo velho, úmido. Isso mesmo. Cheiro de cinzeiro depois da festa. Agora você vai descobrir o que esse cheiro tem a ver com sustentabilidade. Esse laboratório trabalha com a bituca usada e a primeira etapa é a seguinte, é a limpeza desse produto. Feita a limpeza, a separação de papéis e outros resíduos, essa bituca vai para a balança. Todo o controle é feito a partir dessa etapa. Esse volume de bitucas é renovado toda semana. As doações chegam nesses potes. Bem, se o negócio é reciclar pontas de cigarro velho, temos de conhecer o passo a passo. E a engenheira florestal Lohane Raposo vai dar essa aula para a gente. Está preparado? O processo é pesar as bitucas para a gente adicionar no cozimento, porque a gente precisa da bituca e do álcool que a gente vai utilizar e da água. Então a gente precisa do nosso material, nossa matéria-prima que se trata da bituca, da água que ela vai fazer a parte da hidrólise, que vai fazer a quebra da fibra para a gente conseguir o papel. Essa travessa cheia de bitucas agora vai ser cozida com água e álcali, um produto químico que nós chamamos de soda cáustica. O tal álcali com água ajuda a quebrar as fibras industrializadas do papel do cigarro e do filtro. O velho filtro sintético vai ser transformado em celulose. Então a gente pega a bituca, seis horas de cozimento, nós adicionamos dez litros de água para um quilo de bituca. O cozimento dura seis horas. As bitucas serão transformadas em uma massa amarelada. Depois vem a lavagem de 15 minutos. Mais dez litros de água. Agora tudo será colocado nesse liquidificador gigante. Calma, a receita do papel está quase pronta. E o milagre da reciclagem está acontecendo. Vamos adicionar a polpa lavada aos poucos. Quer ver como está a massa lá dentro? Hum, surpresa! O cheiro de fumo velho já desapareceu e as bitucas sumiram. Tudo vem parar nessa cuba com água. Aqui começa a fase final do processo de se fazer papel reciclado. Atenção que um novo papel está surgindo. É a última etapa do processo. Com uma tela e a moldura. Eu vou depositar essas fibras. As fibras param em cima dessa tela como se fosse uma rede, é isso? Isso. Olhe o cuidado da engenheira Lorraine para erguer a tela com a celulose. A fibra está pronta para ser despejada nessa mesa. A engenheira retira o excesso de água como esponja. Fim do milagre da reciclagem. Retirada a tela, temos o papel feito de bitucas e filtros de cigarros velhos. Nós temos finalmente uma folha de papel reciclado. Você pode notar que está molhado. Vai demorar um dia, 24 horas, um tempo bom, tempo seco, para que essa folha de papel fique em condição de uso dos produtos que nós vamos apresentar daqui a pouco. Mas antes de apresentar os produtos, eu queria falar de uma coisa extremamente importante. Este papel aqui foi feito a partir deste produto, que é um produto sintético, basicamente, usado para fazer o filtro do cigarro. É isso mesmo. Este produto aqui. Uma das fábricas enviou aqui para a Unibê uma carga deste produto. E agora nós temos também o papel feito a partir apenas e tão somente do filtro do cigarro. Este produto demora muitas décadas para ser assimilado pela natureza. E por falar em papel, nós temos uma variedade de papéis aqui. Os papéis mais claros e os papéis mais escuros. Nós temos até um papel aqui, que é o papel reciclado com buganvim. É uma planta e que dá essa decoração especial neste papel. Um detalhe bastante interessante. Temos mais um pedaço de papel feito a partir do filtro do cigarro, que aqui está. A nossa engenheira continua fazendo papel. E agora nós temos uma grande surpresa. Este papel verdinho aqui. Eu vou ler para vocês. Dinheiro reciclado. Dinheiro reciclado. Tem algum erro, professora? É isso mesmo? É dinheiro isso aqui? É isso mesmo. É dinheiro reciclado. O papel é de dinheiro reciclado e ele foi flocado com dinheiro, com nota de 100. Flocado com dinheiro quer dizer o seguinte. Você tem uma folha de papel como esta daqui. Aí aparece o dinheiro que o Banco Central envia para a reciclagem. Assim. Aqui, por sinal, professora, me ajuda. 50 reais picados, é isso? Quanto de dinheiro tem aqui? 1.500. 1.500 reais picados. Dinheiro velho. O Banco tritura, manda para cá e vira este papel. Este, na verdade, veja que a cor é diferente. Por que é diferente? Porque este dinheiro, quanto vale este aqui mesmo? Apenas notas de 100. 100 reais. 100 reais. Picados como este daqui. Como este daqui. Notas de 50. Moído, triturado, cozido, pesado, passado na peneira. E temos esta folha de dinheiro reciclado. Tem um pouco de cheiro de dinheiro. Não tem, né? Ou tem? Não tem não, né? Não fica. Não fica cheiro. Não fica cheiro. Mais um pouquinho de papel. Que papel é este, professor? Cana do reino. Cana do reino. Esta não tem cheiro também. Nada tem cheiro. Este daqui? Helicônia. Importante. Estes dois papéis aqui, reciclados, são papéis feitos a partir de matéria-prima vegetal. Matéria-prima vegetal. São projetos sociais que nós temos com os agricultores familiares aqui do entorno do DF. E nós temos um trabalho belíssimo aqui. E é parceria da universidade junto com as associações que nós temos aqui. Vamos ver agora como se faz um papel de bituca flocado com pedaços de dinheiro. A engenheira distribui os pedaços de papel moeda picado sobre a celulose reconstruída. Então a gente vai, como se fosse salpicar com o dinheiro. Pode usar? Pode. Aqui a gente poderia usar também pétala, por exemplo. Pétalas? Pétalas. Ou então casca de cebola, casca de alho. Fica bem bonito o papel. Mas aqui no caso a gente vai fazer um papel que é de bituca e de dinheiro. Nota de 50 no caso. Vale mais esse papel? Nossa, vale muito mais. O dinheiro picado vai ficar entre as fibras de celulose. Veja. Posso te ajudar a colocar aqui? Pode. Posso pegar? Pode. Deixa eu só retirar. Nunca mexi com tanto dinheiro assim. A fibra tá bem longa. Acabou quebrando um pouquinho o papel, mas tá o quê? Pronto. Você pode colocar. Como? Eu viro? Só virar. Assim? Sem medo, ele não vai cair. Assim. Pronto. A massa do novo papel reciclado, flocado com dinheiro, está pronta. Difícil? Nem tanto. É quase como uma receita de cozinha. Vamos mostrar toda a linha de objetos construídos a partir de bituca de cigarro. A loja não fecha. O que se vende vira custeio de pesquisas da universidade. Bloquinhos de anotação, caixas de embalagem, porta-retratos, tudo feito com bituca de cigarro. Bacana, né? O mais escuro aqui é feito com tronco de bananeira. Imagine. A tecnologia foi patenteada e já rende algum dinheiro para os pesquisadores da Unibê. E você? Já pensou em reciclar algum produto? Não? Continue procurando. Uma ideia sustentável pode aparecer a qualquer momento. A natureza precisa disso. E o programa Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site tvjustiça.jus.br. Tem uma ideia para uma reportagem? Mande um e-mail para a gente. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br. E até a próxima semana, pessoal. E até a próxima semana, pessoal. E até a próxima semana.